Oi gente, tudo bem com vocês? Então, hoje eu vim mostrar algumas coisinhas que eu comprei da Sephora Sephora, Sephora, vou falar Sephora, tá? Da Sephora e da Maybelline, tá? Que são coisas, assim, que eu queria já há um tempo Que eu via e falava, nossa, meu Deus Pra quem não sabe, eu já fiz vídeos aqui de maquiagem Onde eu falo que eu parei de comprar maquiagem Que eu uso agora tudo que eu tenho Mas são coisas, assim, gente, que eu precisava comprar Que eu tava com muita vontade E, enfim, comprei, tá? Tá tudo aqui nessa caixinha E eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Da Sephora eu ganhei Três amostras, tá? Uma é a da... de perfume, né? Da Flower, da By Kenzo É um perfume bom, mas... Ele me lembra um pouco o cheiro de criança, eu não sei Eu usei, mas como vocês podem ver, já acabou Vou até jogar no meu lixo Olha o meu lixo, gente Coisa mais linda Que lindo Também comprei essa Super Aqua Serum Que é tipo uma água, né? É um hidratante... É um hidratante da Guerlain 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 Eu ainda não usei, tá? Mas... Deve ser bom Porque é o olho da cara isso aqui Mas nem sei porque é caro, é bom, né? Então... E também essa amostrinha da base da Sephora Que ela disse que é de 20... De 10 horas de duração perfeita E tudo mais Eu também não experimentei Mas também ganhei, tá? Agora vamos pro produto, Bruna? Vamos É... Eu comprei... É muito amor Eu comprei o The Porefessional Da Benefit Ele é desse tamanhinho Vem nessa caixinha toda lindinha Vem os negocinhos escritos aqui Ai, quem quer sair? Tudo bem Ai, gente, meu cabelo tá meio preso, tá vendo? Aí ele fica fazendo assim, ó Aí fica aquela lindeza, né? É... O que eu tava falando? Ah, aqui O The Porefessional Eu tô usando ele aqui agora Ele é um produto totalmente diferente Você passa ele, gente E ele fica tipo uma seda Não uma seda Ele fica um negócio macio Aí ele deixa a pele tão macia Aí você passa a base assim A base, tipo... Nossa! É impressionante Isso aqui é muito bom Muito bom Eu comprei lá na Sephora E veio no... Três dias úteis, se eu não me engano E veio no terceiro dia útil Tudo direitinho Tudo bem embalado Não tenho nada pra falar de mal, tá? E eu... Eu não lembro quanto foi que eu paguei Eu não lembro quanto foi que eu paguei nesse aqui Acho que foi R$130,00 Alguma coisa assim, tá? Mas... Eu gostei bastante Não me arrependo Era uma coisa que eu queria comprar Muito, 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 muito tempo Tá bom? Então é esse aqui Aí eu também comprei Essa máscara da Benefit também Que é a... They are real, né? Elas... Eles são reais E, tipo... Tem essa caixa Vem nessa caixa aqui Tudo é lindinho e tal Esse aqui eu lembro Eu paguei R$115,00 Gente, ó... É caro, tá? Mas era uma máscara que eu queria comprar Muito, muito tempo Então eu falei, ó... Vou investir Eu parcelei em oito vezes na Sephora E tô pagando, né? Mas, ó... É esse aqui E ele é muito lindo A embalagem Ele é preto Nada de... Muito bom, né? E ele é assim, ó Eu não lembro Acho que não é ele que eu tô usando agora Eu não lembro Acho que não é ele que eu tô usando Tô usando uma outra máscara É uma outra máscara, né? Essa aqui, não Mas se vocês quiserem que eu faça um tutorial Mostrando ela Enfim, tá? É só deixar nos comentários E... Foi isso que eu comprei E o terceiro item Que foi o que eu mais gostei Porque era uma coisa que eu queria Sério Desde que eu comecei a fazer vídeo no YouTube Desde que eu comecei a ver os vídeos das gringas Eu falei Nossa, eu preciso ter um desse E eu não tinha até hoje, vocês acreditam? Que é Um batom da MAC Eu não tinha nenhum batom da MAC Vocês acreditam? Nenhum E aí eu comprei esse aqui Foi R$66,00 na Sephora E ele é o batom mais lindo que eu já vi Vem nessa caixinha linda Todo mundo já sabe Olha a cor desse batom Ai, não tá Na câmera não tá Ele é mais vivo, tá? Aí ele tá mais Mais fechado Só que ele é mais vivo Esse batom aqui É o Candy Yum Yum Ele é mate Eu amo batom mate E ele é perfeito Perfeito Ó É que ele não tá Muita cor dele mesmo Mas todo mundo conhece, né? O Candy Yum Yum Da MAC Ó Não sei se vocês vão conseguir ler A minha A câmera demora Aqui ó Candy Yum Yum E ele é mate Tá? Agora foca aqui pra mim de novo Foca aqui pra mim E foi R$66,00 Eu precisava comprar Eu não tinha nenhum batom da MAC Eu sei que eu tenho já muito batom pra terminar Mas eu precisava comprar esse batom Então Eu não me arrependo, tá? Então essas foram as minhas As minhas três comprinhas da Sephora Tá? E Agora vamos pra Maybelline Maybelline Teve um dia que eu saí do É só isso que tinha aqui, tá? Eu saí do trabalho E eu ia pro cinema Assistir um filme E aí eu assisti E aí antes de ir Tinha um tempinho Então eu fui Caí na besteira de entrar numa Numa drogaria A Onofre Lá da Paulista Aí eu entrei e fiquei doida Porque lá tem muita coisa Gente, lá tem Clinique Tem Maybelline Tem Revlon Tem Ai, tem um monte lá Um monte Eu fiquei tipo E aí eu comprei Na Onofre Eu comprei a Color Tattoo 24 horas Isso aqui era um outro produto também Que eu tinha muita vontade de ter Eu sei É mais uma sombra Eu tenho mil sombras pra acabar Mas Gente Eu precisava comprar Ela é a Qual que é o nome dessa aqui? É a 05 Too Cool Lá tinha roxa Tinha azul Tinha verde Eu falei assim Olha, eu vou comprar Pra nada Pra fazer um tutorial E já era Então eu pensei Em comprar uma Que eu usasse mais Que é essa aqui Que ela é um Um branquinho Ó Tá vendo? E aí eu pensei assim Ah, dá pra eu usar ela Como base de sombra Dá pra eu usar só ela Com 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 delineador E o Candy Amnham Então Bastante maneiras de usar Eu não ia comprar a roxa A roxa é linda, gente A roxa dessa aqui É linda É perfeita Mas É tipo Usar ela uma vez por ano Entendeu? Porque não tem ocasiões pra isso Ó Tá vendo? Usar ele com delineador O Candy Amnham E gente Isso aqui fica mesmo, hein? Isso aqui fica mesmo Tem cheiro Tem cheiro de nada Soja no meu nariz? Não E eu comprei Também não lembro quanto que foi Acho que foi uns 36 reais Alguma coisa assim Tá E é De vidro É linda É Comprei Comprei E uma coisa também Que eu tinha muita vontade De comprar São esses Baby Lips Da Maybelline Ó É tipo um lip balm, né? Eu tenho esse lip balm aqui Que eu ganhei de uma menina Lá da minha faculdade Que ele é da Sephora Que ele é de framboesa Muito bom Gente Isso aqui tem um cheiro Muito bom E ele ilumina Ele hidrata bem os lábios Só que esse aqui Eu também tinha muita vontade De ter um Por causa do cheiro também Cheirinho de chiclete, meu É muito, muito bom E a embalagem é linda E eu sei Eu não fiquei com vontade de comprar Ó Tá vendo? Ele não tem muita pigmentação Ele é mais um lip balm Eu vou deixar ele na minha bolsa Quando Estiver muito seco O tempo estiver muito seco E tal Eu passo Mas ele é muito lindo Tá? Ele é muito lindo Então Essas foram as minhas comprinhas Tá? Eu não comprei muita coisa Não é que eu vou voltar Bruna, você vai voltar a comprar maquiagem Loucamente? Fazer um vídeo de comprinhas todo mês? Não Comprinhas de maquiagem todo mês? Não Mas Eram coisas que eu tinha muita vontade de comprar E é isso Continuar usando o que eu já tenho E É isso Eu espero mesmo que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou Por favor Dê o seu joinha Se inscreva no canal Veja os outros vídeos Tem vários vídeos De várias coisas aqui no meu canal Tem tag Tem tudo Tá? Aqui embaixo Eu também vou deixar o link da fanpage Tá? Lá vai ter fotos Swatches Lá tem muito conteúdo também E É isso Muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui Até a próxima Um beijão E tchau, tchau Tchau